vai, sai! nossa, meu celular ai, ai meu deus do inseto ó, tava bem do seu lado ai tava bem do seu lado ai amiga, era pra jogar de ele tava bem do seu lado ai traz, traz, traz nossa, meu deus vai, tira, tira, tira tira, 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 calma ai amiga, tá no seu cabelo vai, vai, vai tá no seu cabelo tira, tira tira de mim com o pé descalçado ah, não mesmo ia pra fazenda de chinelo de chinelinho do Seninha minhas costas assim eu tô sentindo que ela vai arder muito a noite ai, ai eu acho que, tô bem eu acho que você já pode desistir eu tô com frio a única coisa que eu tô é frio eu não tô sentindo queimar mas é que eu sou mais moreninha olha aqui a cor calma aí, fera calma aí, pelo amor de Deus, fera vira essa é a nossa cor natural então, ó olha isso aqui essa é a sua a minha é mais morena essa é a minha então, eu tenho mais, tipo assim não é que eu sou morena mas eu, eu pro sol eu tô mais favorecida agora ai ai eu não vou te dar dois skins eu tô sentindo eu não sei eu tenho mas é isso eu não sei eu sei Obrigado.